Continuação do outro vídeo, continuação do vídeo que eu acabei de fazer, então, quero falar um negócio pra vocês, continuação, que eu falei que eu preciso dar duas mãos, não dá pra gravar, tem que pôr água, tem que pôr leite, então é isso, eu passei sábado e domingo aqui na roça, então, sábado ontem eu não ajudei meu avô, que eu fiquei o dia inteiro com meus primos, então, vou agora tirar leite, daqui a pouco. Não, se der, né, porque se meu avô estiver lá, né, porque as vacas não entrou ainda, mas... Gente, olha o que tá passando, bem pra atrapalhar meu vídeo, essa barulheira, né, do caramba, barulheira. Ah, será que vai vir aqui tirar no curral leite de novo? Acho que não.